Alô, nação! Conexão! Bem-vindos ao canal ConectiFla, universo rubro-negro do nosso Mengão. É um prazer recebê-los aqui nesse primeiro domingo de maio desse ano tão difícil de 2020, para que possamos bater um papo sobre um tema que tem sempre movido muitas discussões, muitos diálogos na nação, que é o tema referente ao programa do sócio-torcedor. Muitas pessoas me pedindo para fazer os comentários, dizer o que eu acho do programa. Eu que sou sócio-torcedor há quase uma década, meus filhos são sócios-torcedores. E aí eu prometi à turma que eu tiraria um tempinho nesse domingo para passar aqui e deixar esse vídeo com algumas ideias para a gente refletir. Evidentemente que se você discordar de alguma coisa que eu falar, não tem nenhum problema. Eu acho que dentro de um ambiente pluralista, fraterno, a gente pode conviver nas diferenças de ideologias de forma pacífica, respeitosa e sempre se preocupando com o bem do Flamengo, que eu acho que é o que nos une, é o vínculo que nos move a estarmos juntos aqui nesse canal. Então eu vou apenas manifestar algumas ideias, algumas opiniões. Quem eventualmente quiser criticar, quiser dar dicas de uma maneira colaborativa, fique à vontade para escrever comentários aqui abaixo do vídeo, tá certo? É apenas a minha opinião, a forma como penso sobre algumas questões que eu acho que poderiam ser bem trabalhadas e a gente poderia melhorar bastante esse programa do sócio-torcedor do Flamengo. Bom, quero agradecer a vocês que são seguidores aqui do canal, né? O canal, ele para mim tem sido um hobby. Eu não sou youtuber, gente, eu não sou jornalista, eu não sou alguém que vive disso. Eu dou aula todos os dias, mesmo agora com a pandemia, eu dou aula em sistemas online, EAD, eu dou aula todo dia. Eu tenho uma carreira de escritor já há mais de 10 anos, eu escrevo livros, então todo dia eu tenho uma meta de dedicar parte do meu dia para a escrita. Então eu amo o Flamengo, a maior paixão da minha vida, junto com meus filhos, minha família, o maior amor da minha vida, creio que de muitos de vocês também. E aí esse canal surgiu de um pedido dos meus filhos, que são da geração YouTube, né? São os maiores entusiastas do Connect Fla, meu filho Pedrinho, de 13 anos, minha filha Laís, de 10. Então, eu não sou jornalista, eu não sou youtuber, eu sou alguém que vivo o Flamengo há quase 30 anos, de perto, no dia a dia, amo, sou apaixonado, não sou membro da diretoria, não sou membro do conselho, sou apenas mais um apaixonado como vocês, um torcedor independente. E eu queria agradecer, porque mais de 4 mil pessoas, em menos de 3 meses, que o canal foi criado, ou em 3 meses, né? Mais de 4 mil pessoas já me acompanham aqui, eu fiquei até impressionado, meus filhos papais, quanta gente, eu falei, pois é, filhos papais, não imaginava que isso ia acontecer. Então, é um domingo, espero que vocês tenham um dia abençoado em suas casas, em suas famílias, que a bênção de São Judas Tadeu, nosso protetor negro, recaia aí, e que a gente possa aqui bater um papo sadio, bacana, com ideias sempre colocadas com a intenção de ajudar o Flamengo como instituição. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro ponto. Eu penso que o sócio-torcedor, ele deve ser um programa com dois propósitos. De um lado, unir a torcida ao clube, através de um vínculo, aonde ocorrem prestações cumpridas dos dois lados, e interesses, utilidades, necessidades sendo satisfeitas dos dois lados. Então, o programa deve ter como primeiro propósito unir a torcida ao clube. Sob um outro viés, com um outro olhar mais financeiro e patrimonial, ele é um programa que se destina a ser uma fonte de receita para ajudar na sustentabilidade do clube. Então, partindo dessa premissa, a gente pode imaginar que se trata de um programa para unir torcedores ao clube, de modo a que o clube consiga ter rentabilidade em razão desse programa, oferindo receitas geradas pelos sócios-torcedores que serão utilizadas no sustento do clube, que alcançando um sucesso, esse sucesso se reverte em satisfação para toda a torcida, e esses sócios-torcedores devem poder usufruir de uma série de benefícios gerados em razão do programa. Tudo bem? Tudo bem. Pare para pensar. Se esse programa fosse um programa maravilhoso, um programa fabuloso, que gerasse uma série de benefícios, que qualquer torcedor tivesse vontade de poder usufruir, percebesse que efetivamente poderia fazer a fruição, e esse programa tivesse um valor acessível que pudesse ser pago por cada torcedor, qual torcedor não pagaria? Eu vou repetir para você pensar. Se a finalidade do programa é unir a torcida ao clube, será que esse programa está tendo efetividade, punindo 106, 107, no máximo que chegamos, pouco mais de 150 mil pessoas, no universo de 40 milhões? Será que esse programa que não conseguiu punir 1% da torcida ao clube no programa está tendo efetividade? Então, a gente pode repensar. E, olhem, eu não estou aqui com nenhum discurso xita, de dar porrada. Não é o meu perfil. Se você quer assistir alguém que gosta de encrenca, de confusão, de tumulto e de treta, cara, eu acho que meu canal não vai ser um canal legal para você satisfazer a sua necessidade. Tem outros canais aí da galera que gosta de ficar dando porrada, criticando, falando mal dos outros. Não é o meu perfil. Então, eu sempre vou colocar as coisas, inclusive as críticas, contundentes quando tiver que fazê-las, de modo colaborativo. Aprendi ao longo da vida que quando a gente critica, a gente deve criticar para possibilitar uma melhora, que aquela pessoa, aquele sujeito, evolua, corrija um defeito, e não para humilhar, para expor, para ofender, mas é só uma maneira de pensar. Não sei se você concorda e respeita o caso de esforço. Então, eu não estou aqui para criticar o plano de uma maneira adenegrida, mas sim para impulsionar reflexões, para que juntos nós, que somos flamenguistas, os potenciais sócios-torcedores, os destinatários desse plano, muitos de vocês, como eu, já são sócios-torcedores, para que possamos meditar, refletindo juntos e, quem sabe, sugerindo soluções para que esse plano alcance a sua finalidade com maior efetividade, unindo mais gente ao clube. Então, eu vou repetir. O que faria com que o programa do sócio-torcedor tivesse maior efetividade? Ele ter um volume maior de participantes. Mais pessoas aderindo ao clube, o clube ganhando mais dinheiro, e as pessoas usufruindo dos benefícios oferecidos. Para que, então, cheguemos nessa efetividade, o que precisamos ter? As pessoas se associando e pagando. E para as pessoas se associarem e pagarem, dois pilares são fundamentais. E talvez aqui esteja o erro. Primeiro, eu tenho que ter um catálogo de benefícios, e eu vou falar bastante sobre eles. Não desligue esse vídeo antes de eu falar disso aqui, tá? Eu tenho que ter um catálogo de benefícios que você, que é um sócio-torcedor, um possível sócio-torcedor, diga, eu quero pagar, porque para ter isso aqui vale a pena pagar. Eu estou disposto a tirar dinheiro do meu bolso, sacrificar o orçamento da minha família para entregar dinheiro ao clube, para usufruir desses benefícios. Segundo, o valor que você vai me cobrar tem que ser acessível à minha realidade financeira. Então, se você quer atingir toda a torcida, e se você atingir toda a torcida, o programa tem máxima efetividade, se você tem a ambição de fazer um projeto vencedor, de resultados extraordinários, para atingir boa parte, grande parte, desses 40 milhões, e não apenas 100 mil, que representam menos de 1%, menos de 0,5%, 0,25% de 40 milhões. se você quer, ao invés de fazer um projeto para alcançar 0,25% do potencial público, se você quer chegar, quem sabe, perto dos 100%, mostre para cada uma dessas pessoas que o valor pode ser pago por cada uma delas conforme a sua realidade financeira, e que os benefícios oferecidos são válidos e justificam o investimento. Então, pare para pensar. Gente, eu sou empreendedor, eu sou empresário, eu sou estrategista de negócios há quase 20 anos. Se eu quero vender algo a você, e no fundo, sob uma visão, uma perspectiva econômica e comercial, é venda. O programa oferece a você a chance de se inscrever. Está tentando fazer uma venda, uma associação, uma filiação. Para eu te vender algo, gente, eu vendia sapato no camelô, eu vendia pochete, bermuda, chinelo para meus colegas de faculdade, eu sou vendedor do nada. Para eu conseguir vender algo para alguém, eu tenho que mostrar a alguém que isso que eu quero oferecer é útil para essa pessoa, é vantajoso para ela, e o preço que eu estou cobrando para fechar a operação é suportável por essa pessoa. Não adianta só ter um desses dois pilares, tem que ter os dois. Eu tenho que mostrar que vale a pena e ter um preço que a pessoa possa pagar. Se eu entregar algo que a pessoa olhe, Barbie, eu queria uma Maria comprar, mas ela não tem condição, gente, uma Maria comprou uma Ferrari, eu não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari, eu amaria fazer muitas coisas que eu não tenho dinheiro. Nunca vai se efetivar essa operação enquanto eu não tiver dinheiro. Do mesmo modo, quantas coisas que me oferecem que eu poderia comprar e escolho não comprar mesmo tendo dinheiro porque não vi vantagem na utilidade para a minha vida. Não é assim em tudo na nossa vida? Então, o que é que o Flamengo teria que fazer para ao invés de ter apenas cem ou pouco mais de cem mil poder passar da casa de um milhão de sócios torcedores adimplentes? Oferecer um catálogo de benefícios atrativo que fizesse com que cada pessoa dissesse fale a pena dentro de uma realidade financeira que qualquer pessoa pudesse pagar. Gente, o programa do sócio torcedor é um programa altamente elitista hoje. É um programa para pessoas de classe média alta. E a torcida do Flamengo ela é a maior em todas as classes mas a maior parte dela como reflete a população brasileira não é classe média alta. Quantas pessoas que eu converso empregados funcionários amigos alunos mais humildes que não podem se associar e gostariam de ser sócios porque o valor mínimo hoje oferecido no plano é inacessível para uma pessoa que vive de salário mínimo que vive de dois salários mínimos tem dois filhos para sustentar escola de criança para pagar plano de saúde da família infelizmente ainda que o Flamengo seja a maior paixão essa pessoa tem responsabilidade com pouco dinheiro que possui que não permitem que ela se associe porque o valor oferecido não é compatível com a realidade dessa galera. Como diz o meu grande amigo Marcelo o Anjinho quem não conhece o Anjinho do Flamengo ele tem um canal legal no YouTube o Instagram maravilhoso sai em todos os jogos o Anjinho é um trabalhador batalhador aquele que fez a marcha do Bico e do Urubu que veio do gueto veio de baixo um cara humilde um cara rico pelo contrário um batalhador eu cansei de comprar chaveirinho com ele ímã de geladeira para ajudar aquele rapaz que se tornou meu amigo como ele diz professor o plano não alcança a galera do gueto não é todo mundo que tem o privilégio que o senhor tem de poder ter feito uma faculdade se destacado na carreira juntado um dinheirinho comprado um apartamento não é todo mundo que tem isso não professor tem gente para quem é impossível se vincular ao plano do sócio torcedor do Flamengo e é verdade a galera como ele brinca a galera do gueto não pode se associar então o que a gente poderia no primeiro momento aqui pensar como direção como direção como norte tem uma tabela de valores para a qual cada ser humano independente da sua realidade financeira pudesse se vincular desde uma tabela de 9,90 a uma de mil reais que seja o Daimon de VIP Blue de Master para aquela galera que curte isso você pode ter um plano porque isso é Flamengo Flamengo é uma instituição que agrega todos independente de quem sejam você não precisa dizer quem você é para ser Flamengo você pode ser Flamengo independente de quem você seja a gente nasce Flamengo não importa se a gente é branco se a gente é negro se a gente é judeu cristão ou ateu se a gente é nobre ou se a gente é pobre se a gente é filho de família rico ou se nem família a gente tem a gente nasce Flamengo quando o cordão umbilical preto vem com sangue vermelho em cima Deus nos dá a bênção ombro negra e aí não importa quanto você ganha quanto você pode tem que ser acessível para você eu comentei certa feita com um colega que é um grande estrategista de marketing e negócio eu disse gente como é que o Flamengo não tem um plano popular principalmente para o torcedor mais humilde mais pobre a R$9,90 por mês isso não desvaloriza o plano o plano pode ter aquela parcela de R$500 por mês para quem tem condição de pagar e ter benefícios proporcionais a isso mas tem gente que não quer ter benefícios proporcionais a isso tem gente que quer apenas se associar eu garanto a vocês eu conheço muito o Flamengo e talvez muitos estejam me ouvindo que diriam professor R$9,90 R$120 por ano eu toparia pagar só para ajudar o Flamengo eu pago na igreja eu ouvi de uma menina rubro negra que é uma faxineira que limpa o chão no salão onde eu corto o meu cabelo ela falou assim mestre ela me chama de mestre é por carinho uma maneira cariosa de tratar um professor ela falou mestre eu dou todo fim de semana R$10 na igreja é a contribuição que eu posso dar eu amo o meu Deus mas por igual eu amo o meu menino ela é uma rubro negra fanática ela falou queria eu ter a oportunidade de poder todo fim de mês dar R$9,90 só para dizer que eu tenho uma carteirinha de sócia do Flamengo assim como ela existem milhões de pessoas pessoas que dão um dízimo na igreja que dão uma contribuição na cestinha ali ao final da pregação pessoas que gostariam acredito talvez você diga eu não mas tem gente que gostaria de poder ajudar o Flamengo com R$9,90 por mês independente de perguntar quais são os benefícios o benefício já começa sendo a sensação imaterial de ser colaborador do Flamengo poder bater no peito e dizer eu tenho um vinho que conclui eu tenho uma carteirinha com o meu nome eu sou reconhecido no quadro de associados do Flamengo meu nome está lá eu ajudo com meus R$10 a pagar o salário dos jogadores tem muita gente que pagaria mas o Flamengo não dá essa opção então vamos entender penso eu que a gente tem que ter um programa que ofereça benefícios que façam com que as pessoas tenham interesse de se associar que todo mundo olhe que você olhe para o teu amigo que você chegue em casa para a tua esposa teu marido e diga eu quero me associar porque esses benefícios valem a pena por esse valor e esse valor está dentro da nossa realidade financeira aí meu amigo você começa a subir galopar em escala nesse número de sócios torcedores muita gente diz mas se botar o plano a R$9,90 como um dos nossos rivais fez a valor visível você desmoraliza o plano você não vai pegar uma Ferrari e vender a R$9,90 não desmoraliza você pode continuar tendo os planos de R$200, R$300 por mês com benefícios diferenciados mas você pode permitir a quem quer colaborar pagando um valor simbólico que se vincule ao clube ao programa e você pode basta ter inteligência gente e boa vontade gerar benefícios imensos para quem paga R$9,90 eu fazia uma conta com esse amigo e essa amiga dias atrás conversando sobre esse assunto na gente na reunião virtual aqui batendo um papo sobre sócios torcedores três apaixonados pelo Flamengo que não são da gestão do Flamengo e estão livres para falar e aí eu dizia assim vocês já pensaram um milhão de sócios torcedores um milhão pagando R$9,90 por mês um milhão só fora do Rio que é aquele sócio que provavelmente não virá o Maracanã ao longo do ano se vier virá uma vez ou outra é um torcedor que não vai se associar para ter o benefício dos jogos porque dificilmente ele vai suspender isso quantas pessoas podem vir toda semana pegar um avião e vir para o Rio de Janeiro pouquíssimas mas eu posso gerar benefícios para essas pessoas na cidade delas vou falar sobre isso para que essas pessoas se sintam motivadas a colaborar todo mês com aquele R$9,90 gente R$9,90 às vezes são duas latinhas de cerveja que você toma com os amigos no boteco no fim de semana você tem a sensação que essa é a melhor cerveja do mês você está ajudando o Flamengo a ficar milionário um milhão de pessoas pagando R$9,90 são R$10 milhões por mês são R$120 milhões por ano que hoje não estão no orçamento eu não estou falando de quem já paga R$269 passar a pagar R$9,90 eu estou falando de mais um milhão de pessoas que não pagam pagando eu falei um milhão sendo generoso porque um milhão de pessoas pagando R$9,90 eu falei um milhão por que não pensar em R$10 milhões se for R$9,90 e os benefícios forem maravilhosos podem ser R$10 milhões pagando mas pensando baixinho um milhão de pessoas eu estou falando de 2,5% dos flamenguistas um milhão de pessoas pagando R$9,90 são R$10 milhões por mês R$120 milhões por ano isso equivaleria a mais do que 10% do sonhado orçamento de um bilhão que é o que o Flamengo quase bateu no seu melhor ano da história 2019 vocês já pensaram todavia se ao invés de falarmos de um milhão falássemos de 5 milhões de pessoas pagando R$9,90 por mês a gente está falando não de R$120 milhões a gente está falando de R$600 milhões de reais você sabe o que eu estou te dizendo? se o Flamengo criar esses benefícios agora eu vou falar deles aqui oferecer no mês que vem e fizer uma campanha como os vascaíderes fizeram para se associarem mas o Flamengo não é o Vasco quem é o Vasco junto do Flamengo que é o Fusca junto da Ferrari com todo respeito a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama falando apenas no sentido aqui figurado dentro do nosso ambiente de rubro-landeiro e sem desrespeitar tenho muitos amigos inclusive que trabalham no Vasco muita gente querida e amada mas o Vasco é o Vasco tem um número de torcedores tem uma proporção da sua imagem no mercado nacional a coisa é o Flamengo cara o Flamengo é a maior marca desportiva do país do continente eu diria é o campeão inclusive do país e do continente então se a gente faz uma campanha dizendo galera os novos benefícios o novo programa estão aqui os benefícios eu vou dizer quais são não saia da live a partir de junho 9,90 por mês você já pensava 5 milhões de pessoas pagando 9,90 por mês 600 milhões ano é 60% é mais da metade do sonhado orçamento de um bilhão isso faria com que a torcida virasse patrocinador master inclusive eu poderia chegar e dizer para a Amazon para a BS2 para a Adidas olha eu não preciso de você você quer botar tua marca aqui pense eu não estou implorando o teu dinheiro e cedendo o meu espaço é você que tem que implorar o meu espaço e me perguntar quanto eu estou disposto a receber para lhe dar o meu espaço hoje o meu espaço vale mais para você do que o seu dinheiro para mim porque o dinheiro do patrocinador só é importante na medida que você não é autônomo financeiramente se eu sou totalmente autônomo financeiramente e tenho dinheiro para tudo eu não preciso do seu dinheiro para nada você pode vir falar o que você quiser eu não dependo de você gente bota uma coisa na mente de vocês não faz sentido uma torcida apaixonada que todos os dias acorda e canta Flamengo muito mais que um clube uma religião que arrebata em segundos o meu coração se a gente trata o Flamengo como religião quem mais do que a gente quer cuidar do Flamengo a torcida tem que ser o maior patrocinador do Flamengo mas para um torcedor que é um ser humano se dispor a tirar uma quantidade de 100 reais do orçamento para a família dele para entregar o Flamengo esse valor esse valor tem que ser acessível e tem que haver uma contrapartida que justifique ele fazer isso por que não tentar até quando a gente vai ter um plano elitista que não abraça o povão que não tem um programa especial para o torcedor eu vou falar disso também aqui na parte final do vídeo então eu penso que a gente teria que mudar plataforma de preços trabalhando com várias escalas incluindo preços populares para quem queira pagar e tábua catálogo de benefícios isso pois eu só fiz uma simulação aqui um milhão de pessoas pagando 9,90 cara além da receita que eu já tenho com a galera que paga com mais paixão com paixão com mais amor a galera que paga o plano hoje além dessa galera entrarem mais um milhão de pessoas caramba pagando 10 reais por mês 10 milhões no caixa 120 milhões no ano é mais do que o montante se eu não estiver equivocado estava estimado para bilheteria no orçamento feito para 2020 não tenho os números aqui de cabeça mas acho acho não tenho certeza se eu estiver errado me perdoe que é em torno de 100 milhões ou 108 milhões alguma coisa nesse sentido o que foi orçado para receita de estágio de bilheteria essa entrada de um milhão de pessoas pagando 9,90 superaria isso como se aproximaria superaria com 120 milhões ou bateria perto bom aí entra a questão dos benefícios eu queria que vocês abrissem bem a mente para o que eu vou falar agora eu sempre pensei nos benefícios do programa do sócio torcedor de uma maneira completamente diferente olha o que eu vejo as pessoas falando em certo momento eu cheguei a achar que eu era louco e falei gente, será que só eu penso assim? aí quando eu comecei a contar para as pessoas aos amigos mais próximos o que eu vou falar para vocês agora a galera professor por que a gente não leva isso para o Flamengo? as pessoas falam assim ah, qual o benefício que eu vou ter virando sócio torcedor? eu vou ter desconto no ingresso? eu vou para quantos jogos? eu vou ter prioridade na compra? eu vou ter desconto na camisa? gente não é essa a inteligência da construção dos benefícios de um plano de fidelização tudo bem eu posso lhe dar prioridade de compra ter uma certa quantidade x quantidade x percentual de ingressos para cada plano inclusive para a galera do plano popular reservar o percentual de ingressos para essa galera disputar a prioridade na compra todo mundo ter o direito de disputar quem chegar primeiro no site lá quando abrir compra ok, normal posso dar desconto em compra de camisas em utensílios do clube fazer um programa inteligente dando sorteio de visitas ao trem posso com a receita do programa sortear uma vez por mês uma família de algum lugar do Brasil para ser trazida ao Rio pelo Flamengo cara, pega lá 3, 4, 5 mil reais do programa que vai gerar milhões e uma vez por mês 5 mil reais por mês 60 mil reais por ano você pega esses 5 mil e investe em trazer duas famílias uma de cada região diferente uma do sul e uma do norte outra do centro-oeste uma do nordeste do programa sorteadas para virem ao Rio passar um fim de semana você paga uma passagem para o cara com acompanhante ou filho ou filho ou esposa às vezes o cara vai e compra para outro filho leva no ninho para abraçar o jogador caraca, porra não se faz isso mas não é isso que é o benefício se eu quero te vender alguma coisa vamos lá vamos fazer uma simulação eu sou um vendedor você é um comprador eu sou um vendedor de copo eu quero te vender um copo descartável para você tirar o dinheiro da carteira e comprar eu tenho que lhe convencer de que? que o valor é acessível e que você precisa desse copo no mínimo que esse copo vai ser útil para você para você comprar o meu plano de sócio-torcedor o que eu tenho que te dizer? o que eu te ofereço vai ser útil para você eu lhe pergunto você que mora agora você que está em Rio Branco no Acre meu amigo Átila foi meu aluno professor lá na FAO você que está aí na Bahia no interior da Bahia meu amigo Gustavo Valença grande empresário master coach profissional que é flamenguista fanático você compraria se associaria para ter privilégio para ir para jogo no Maracanã você que tem uma vida corrida que quase nunca poderia vir ao Maracanã talvez uma vez no ano agora e se eu te disser que se filiando ao programa você vai ter benefícios vai ter descontos em consumos que você faz no seu dia a dia na sua cidade e esses descontos significarão uma economia dez vezes maior do que o valor que você vai pagar no plano você topar aí? opa é assim que se monta um programa de fidelização no meu cursinho preparatório para concurso na minha escola em que eu treino pessoas ensino pessoas a se tornarem professoras eu dou aula para a gente que quer passar no concurso da polícia eu treino a galera que estuda para ser juiz promotor de justiça advogado eu vim para eles e falo o seguinte galera você não tem que estar aqui no meu curso se fidelizando para ganhar desconto no próximo curso ainda que eu possa dar e dou desconto a cadeirinha do meu curso vai lhe permitir ter acesso a restaurantes a academias a redes de supermercados farmácias sistemas de delivery postos de gasolina com desconto gente presta atenção por que que o plano do Flamengo de sócio-torcedor não pode oferecer como tábua de benefícios para os potenciais sócios ao invés de apenas descontos em produtos do Flamengo em compras de ingressos do Flamengo prioridades para ir ao estádio se trabalhar com convênios com empresas corporações do Brasil inteiro que fornecem serviços e mercadorias que todo ser humano consome ou a maioria dos seres humanos consome a maioria desses bens de consumo deixa eu te dar um exemplo muitos sócios torcedores talvez não todos mas muitos frequentam academias por que não chegar na maior rede de academias de cada cidade e dizer tudo bem eu tenho interesse em fazer um convênio com você quanto é a sua mensalidade é 100 reais por mês você pode dar um desconto de 10% para quem tiver a carteirinha do Flamengo aí o cara que ia pagar 100 vai pagar 90 só aí ele já está pagando o plano de sorte do torcedor dele ele está deixando de dar 10 reais para a academia e dando 10 reais para o Flamengo com a mensalidade de 9,90 no Flamengo e a academia não está perdendo nada por que? porque ela perde 10 reais para esse cara mas igual eles chegaram talvez mais 100 amiguistas uma coisa é eu chegar com o meu cursinho com o Portal F3 ter uma quantidadezinha de alunos e pedir para fazer um convênio com a rede de farmácias de cada cidade do Brasil quantos alunos eu tenho com a minha carteirinha para chegar lá? 100 mil alunos é diferente do Flamengo que diz eu tenho 40 milhões de pessoas então o Flamengo tem uma moeda para barganhar convênios com desconto com qualquer empresário que é o volume de consumidores direcionados atraídos pelo desconto então olha como é a operação eu sou o Flamengo viro para você que é o torcedor e viro aqui para o empresário que é o dono do restaurante da churrascaria que é o dono do cinema da livraria da editora de livros e digo você quer fazer um convênio comigo quem vai ter a minha carteirinha são 40 milhões de pessoas talvez aqui na sua cidade 50 mil pessoas 3 mil pessoas um percentual de 5% dos consumidores aqui da cidade você vai dar para ele um desconto de 10 reais de 5 reais de 15 reais com a minha carteirinha ele vai ter a vantagem tanto que se você chegasse a carteirinha pagaria um preço com a carteirinha pagaria outro exemplo o Flamengo contrata a editora Ridel para qual eu escrevo publico alguns livros meus eu sou autor de vários livros então o meu livro lá é 100 reais da editora Ridel se você chegar com a carteirinha do Flamengo exemplo 90 reais você pagaria 100 para comprar o meu livro e aprender direito tributário você vai comprar com 90 você ganhou 10 reais se você realmente queria e precisava comprar aquele livro você ia comprar ao invés de pagar 100 pagou 90 o que lhe deu desconto de 90 a carteirinha então eu ainda não entendi porque que o Flamengo que tem 40 milhões de apaixonados consumidores apaixonados a relação do consumidor flamenguista com o Flamengo não é relação de qualquer tipo de consumidor com fornecedor é uma relação movida pela paixão não é difícil vender para o consumidor branco nós pagamos fortunas por uma camisa gente porque não pagaríamos 9,90 19,90 no plano plano azul tudo bem azul com amarelo plano azul 9,90 plano amarelo 19,90 plano vermelho 29,90 plano vermelho e preto 39,90 e cada um paga como pode e cada carteirinha com a cor vai lhe dar uma série de benefícios e aqui devem já dar muito eu lhe pergunto será que não existe um rubro negro em cada município do Brasil disposto a se filiar para ser o parceiro local disposto a embaixada manda um e-mail para o Flamengo para o programa quero me cadastrar para aqui na minha cidade levar a proposta de convênio do Flamengo para os maiores estabelecimentos da cidade não tem que ser o diretor do programa sócio-torcedor que vai viajar 5.570 municípios brasileiros porque isso nunca vai acontecer na prática então o que o Flamengo tem que fazer é contar com torcedores colaboradores que digam assim eu sou voluntário professor não quero nada em troca nem o meu plano eu pago o meu eu seria voluntário para fazer isso eu garanto que em uma semana eu rodaria os principais fornecedores de Interó e de São Gonçalo para fazer os convites para a carteirinha do Flamengo eu por exemplo tenho um restaurante que eu gosto de almoçar com a minha família todo fim de semana quando eu posso eu vou lá já pensou eu pagar 10% a menos na minha conta em cima do valor final por ser flamenguista e ter o plano quantos flamenguistas que não vão naquele restaurante passarão aí cara qual é dificuldade nenhuma é boa vontade inteligência e organização então o que eu penso sobre o programa do sócio-torcedor é que hoje a gente tem um programa que atinge 0,25% da torcida e poderia atingir muito mais eu poderia dar um salto de 0,25% para 2,5% chegando a um milhão de sócios-torcedores se oferecer um preço convidativo que alcance o torcedor mais popular mais humilde não quer dizer que o torcedor rico não possa se pedir para pagar 9,90 qualquer pessoa sem discriminação dando benefícios que compensam os 9,90 eu te dar um benefício de prioridade na compra do ingresso eu estou favorecendo quem? quem pode ir para o jogo se nós somos 40 milhões e o Maracanã recebe no máximo 70 mil nem todo mundo vai para o jogo então o benefício não pode ser ter direito de comprar ingresso e ir para o jogo o benefício tem que ser por ser associado poder comprar um remédio mais barato numa rede de farmácia comprar um livro mais barato para estudar para fazer uma leitura de fim de semana para desenvolver a mente poder ir no cinema pagando mais barato com uma carteira de estudantes com uma carteira de clube de vantagens gente quantas empresas como a minha pequeninas tem carteira de clube de vantagens por que o Flamengo que tem 40 milhões de potenciais consumidores não tem carteira de clube de vantagens essa é a minha visão em relação ao torcedor off-rio eu também queria deixar uma coisa clara eu acho que o Flamengo peca muito com esse torcedor quando a gente pensa no modelo que é hoje o programa ST do Flamengo dá o benefício de comprar uma camisa concorrer ao sorteio do manto ir no campo o dia lá eu já levei minha filha lá pelo programa do sócio-estrador pra entrar no Maracanã pra ir ver o time chegando tem a visita ao Ninho quantas pessoas fora do Rio podem fazer isso? se você parar pra pensar a imensa maioria dos atuais benefícios elas se direcionam pra quem? pra quem pode vir ao Rio pra quem pode vir ao estrangeiro pode vir ao Ninho ou no máximo a questão de um sorteio de camisa ou sorteio de um brinde de um short o que é que o plano hoje verdadeiramente oferece um benefício verdadeiro na vida desse torcedor off-heel eu tenho amigos e alunos do Brasil inteiro que talvez não tenham a chance ao longo da vida de vir ver o Flamengo no Maracanã quantas pessoas até hoje quantos de vocês estão me vendo aqui nunca vieram no Maracanã eu até vim morar no Rio de Janeiro que eu vim com 18 anos de idade por Rio eu fiz estudar direito até no Rio de Janeiro eu nunca tinha vindo no Maracanã eu passei minha infância minha adolescência o início da minha juventude sem nunca ter pisado no Maracanã só tinha visto o Flamengo na Fute Nova lá em Salvador quando o Flamengo ia jogar um ou outro jogo que meu pai me levava com ele pra viajar que eu conseguia ir mas no Maracanã eu nunca tinha ido então será que os benefícios tem que estar atrelados a jogo ingresso não então eu acho que falta uma atenção falta um carinho com esse torcedor off-heel e sabe quem é esse torcedor off-heel é muito mais da metade da torcida vocês acham que desses 40 milhões 20 milhões estão no Rio de Janeiro essa não é nem a população do Rio é mais do que toda a população do Rio se você for analisar quantos flamenguistas moram na cidade ou no estado do Rio de Janeiro fora do estado do Rio é muito mais gente fora do Rio eu quero te dizer que a maioria dos flamenguistas o interesse em se associar ao benefício atrativo pra associação não é jogo ainda que a gente possa também incluir direitos de participar né de prioridade pra compra de ingressos o cara pode querer pegar uma vez no ano e vim que ele vai poder participar acho inclusive que deveria haver um percentual 2% 5% 10% dos ingressos abrir prioridade pro sócio torcedor off-Rio pra aquele cara que se programa que tá juntando dinheirinho pra ir comprar uma passagem pra vir com o filho conhecer o Maracanã acho que você dentro do Maracanã deveria ter o espaço do torcedor off-Rio esse torcedor ser aplaudido pelo resto do Maracanã exemplo você pega uma parte da Norte e bota aqui é off-Rio aqui são 5 mil ingressos esses 5 mil ingressos no site só tem compra é off-Rio porque a maioria da torcida é off-Rio não é Rio eu fui off-Rio até 18 anos há 25 anos eu sou torcedor do Rio eu moro aqui há 25 anos mas a maioria da torcida do Flamengo ela é off-Rio ela não é Rio porque não deixar um espacinho do Maracanã quer dizer esses ingressos só vendem pra um sócio torcedor off-Rio eu garanto que você teria em 1 milhão de torcedores off-Rio 5 mil pessoas esgotando esses ingressos porque você vai ter em 1 milhão provavelmente 5 mil que queiram vir pra cada jogo você tá criando pra esse torcedor off-Rio a chance de se organizar pra uma vez no ano uma vez na vida vir o Maracanã eu tenho amigos que são de Salvador e me narraram que ano passado no jogo Bahia e Flamengo não conseguiram comprar ingressos pra ficar no espaço da torcida do Flamengo e são sócios torcedores há anos que moram em Salvador e no jogo Flamengo e Bahia tiveram que ver o jogo na torcida do Bahia não faz sentido o negócio deles vocês concordam? enfim por fim eu acho que o Flamengo tem não vou deixar de fazer esse comentário pecado muito na comunicação com os atuais sócios torcedores esses poucos cento e poucos de mil acho que hoje são cento e sete cento e oito cento e seis mil não olhei aqui o número antes de entrar na live hein felizmente tá caindo praticamente todo dia Flamengo peca na comunicação vocês sabem que eu sou um entusiasta da atual diretoria sou mesmo se eu entendo que a diretoria é pouco Flamengo eu vou defender a diretoria na hora que eu entender que tá rada eu vou criticar e agora eu tô criticando e me sinto à vontade porque eu não sou pago pra estar defendendo ninguém e ainda que eu fosse pago se fosse pra ser pago pra defender uma coisa rada no Flamengo eu não aceitaria o dinheiro porque o Flamengo pra mim tá acima disso então eu acho que a diretoria ela tem que abrir os olhos na questão da comunicação né eu sei que tem uma pessoa super competente lá o Gustavo na VP de comunicação que tá se eu não me engano que tá junto com o marketing sei que uma pessoa de confiança do presidente Rodolfo Landim né ao que as pessoas me falam eu não sou pessoal nem de um nem do outro acho que eles poderiam refletir eu tô fazendo aqui uma sugestão colaborativa em melhorar a comunicação com esse sócio-torcedor que é o cara que hoje paga um valor caro gente como você se sentiria no meu lugar pagando um plano sócio-torcedor mais paixão pra mim pra meu filho pra minha filha dependentes porque as vezes vem meu irmão da Bahia vem sobrinha eu levo pro Maracanã compro os ingressos de dependentes não é de graça não no meu plano eu pago pra três dependentes além dos planos eu gasto um dinheiro com o Flamengo minha mulher já tentou me interditar várias vezes dizendo você não vai gastar mais um centavo com o Flamengo o Flamengo não lhe mandou um e-mail agradecendo gente quando um aluno chega no meu curso do meu site lá e compra um curso comigo no dia seguinte eu mando uma mensagem olha cara obrigado por você escolher nesse momento investir o seu dinheiro e comprar o meu serviço eu espero honrar a sua expectativa se eu não for bom me dê um feedback por que você não gostou pra que eu possa melhorar e não cometa os mesmos erros com outras pessoas cara eu renovei meus planos de sócio-torcedor comprei o pacote Maracanã 2020 pra mim pra meu filho e pra minha filha gastei uma grana e o Flamengo não me mandou uma mensagem pra dizer assim querido sócio-torcedor sabemos que você comprou três pacotes de Maracanã e não estão acontecendo jogos queríamos dizer a você que estamos pensando em como cuidar de você não precisa cancelar e pedir o dinheiro de volta o Flamengo precisa desse dinheiro nesse momento a nossa relação com você é de respeito solidariedade continue na expectativa que nós não vamos te decepcionar eu só queria receber um e-mail assim sabe qual foi o e-mail que eu recebi? quem quiser cancelar 20% é a multa de cancelamento ou seja o e-mail foi como se estivesse me dizendo cancele ao invés de dizer não cancele continue a gente não vai lhe deixar na mão você não é apenas um torcedor do Flamengo você é um torcedor que se dispôs a dar dinheiro ao Flamengo você está comprando está comprando mais de um plano que está importando porque não melhorar a comunicação gente relacionamento é tudo na vida habilidade relacionamental eu tinha vontade de pegar alguns livros que eu já li ou livros básicos como fazer amigos e influenciar pessoas Daily Karnak a Universidade do Sucesso Ogmandino inteligência emocional Daniel Goleman para dizer às pessoas dá para ler isso aqui e refletir como melhorar o tratamento com as pessoas com um sócio torcedor que tira dinheiro da família dele todo mês e paga compra um pacote compra um ingresso que seja o mínimo que ele tem que receber é uma satisfação então nesse ponto minha opinião pessoal o Flamengo peca demais nesse ponto se eu fosse dar a minha resposta na pesquisa de avaliação eu daria nota zero para o programa no qual eu me mantenho filiado pelo meu amor ao Flamengo percebe? enfim aqui seria um papo muito mais longo teriam muitos mais muito mais desdobramentos para colocar mas eu acho que eu consigo responder as principais perguntas que chegaram lá no nosso Instagram que é o Instagram connectfla underline o connectfla underline as pessoas mandam as perguntas lá no inbox eu tento responder vieram várias sobre sócio-torcedor eu juntei elas e estou aqui tentando responder o que eu penso sobre valores benefícios e comunicação se dependesse de mim o plano teria essa estrutura teria valores para quem quisesse pagar R$9,90 por mês R$19,90 por mês porque toda pessoa poderia pagar dentro da realidade dela e os benefícios não estariam atrelados a ingressos jogo em produtos do Flamengo ainda que tudo isso também fosse trabalhado no plano de benefícios numa maior ou menor escala aí tudo bem conforme o valor pago quem paga menos eventualmente tem um volume de benefícios ligados ao Flamengo menor quem paga mais é um volume maior tudo bem é justo agora e que todo mundo tenha benefícios satisfatórios agora o benefício verdadeiro tem que ser nessa linha que eu te coloquei o cara pegar o carro dele no posto de gasolina e ter R$5,00 de desconto no litro da gasolina apresentando a carteira de fidelização naquela rede de pôr de gasolina vou chegar para um cara da rede X de posto de gasolina da minha cidade que concorre com outros 30 apostas e vou dizer você topa fazer o convênio comigo? tem 2 mil flamenguistas 10 mil flamenguistas 100 mil flamenguistas 500 flamenguistas aqui na cidade que nós carram eu vou dizer que esse é o posto do Mengão agora você tem que dar 5 centavos em cada litro de gasolina de desconto amigo o cara abasteceu o tanque dele uma vez por semana ele já pagou o plano qual a dificuldade de fazer isso? quem que está me assistindo agora se colocaria como voluntário para ser embaixador na sua cidade? se eu chegasse agora e tivesse uma procuração no Flamengo eu não tenho e nem tem um tempo para isso nem adianta professor você pode ajudar posso ajudar dando a ideia gente você não sabe o que é a minha vida de trabalho eu acordo todo dia 5 e meia 6 horas da manhã eu duro um pouco pra caramba trabalhando escrevendo quando passar a pandemia voltarei as palestras se vocês forem se vocês forem ver meu Instagram pessoal meu Instagram é Pedro Barreto Porto F3 pessoa física vocês vão ver que eu faço uma média de um voo a cada 3 dias pra dar uma palestra em um auditório lotado em alguma cidade do Brasil ano passado eu fiz 129 eu acho 126 voos uma média de um a cada 3 dias minha vida é uma loucura pra dar palestra pra dar aula então eu não tenho tempo pra nada o que eu posso fazer é isso é dar sugestão é dar ideia colaborar com a minha visão se alguém entender que ela é boa que ela pode ajudar e dizer olha pessoal eu acho que esse é o caminho quem aqui se eu fosse só fazendo exercício de cogitação se eu fosse aqui um embaixador geral dizendo galera quem aí levanta a mão pra vir comigo e na sua cidade fazer os convênios assinar como procurador o convênio do Flamengo com aquela rede de restaurante de farmácia de teatro de pôr de gasolina de cinema de padaria de academia eu garanto que ia surgir no mínimo um flamenguista de bem trabalhador honesto apaixonado quer dizer professor eu coloco 20 dias do mês aqui à disposição pra fechar os convênios pra que na minha cidade as pessoas que forem só os torcedores tenham esses descontos sabe o que você ofereceria aí? a pessoa tem uma carteirinha pagando 20 reais por mês ao Flamengo imagine 20 5 reais por semana 20 reais por mês ao Flamengo ok 70 centavos por dia pra ter descontos talvez de 100 reais 150 reais por mês nos consumos dela na vida normal dela na cidade já pensou você ir num barzinho que a cerveja é 5 reais e você pagar 4,50 porque é Flamengo? você já pensou se eu sou o dono do bar eu fecho na hora vai ser o ponte eu como empresário ia aproveitar ia surfar na onda da marca Flamengo então é só ter boa vontade de querer fazer aí um sócio do Flamengo pode ser uma coisa revolucionária e vou lhe dizer mais isso que eu estou lhe dizendo aqui obviamente vai ter muita gente já ouvindo certamente isso aqui amanhã pode ser levado pra outros clubes nenhum clube do Brasil hoje trabalha esse projeto essa é a minha visão de como o projeto teria que ser feito nenhum clube no Brasil hoje trabalha isso já pensou? esse vídeo chegar lá no Palmeiras e amanhã o palmeirense pagar 20 reais por mês pra ter esses descontos na vida pessoal em compra de remédio em supermercado e aí de repente os caras meteram um orçamento de sócio torcedor pagando 9,90 maior do que o da Crefisa e a gente aqui assistindo o Flamengo cobrar um valor elitizado que exclui o pobre exclui o gueto exclui o ofirio do acesso e ter apenas 107, 108, 110 mil sócios torcedores vamos pensar vamos refletir beleza? gente muito obrigado eu vou deixar aqui a frase aqui embaixo pra que vocês fiquem com essa mensagem no subliminar aqui durante o dia pensando planos com valores populares maior adesão mais receita e que além dessa mensagem que sintetiza muito da ideia que eu quis passar a gente fala isso aqui isso aqui tem que vir uma realidade a torcida é o maior ativo do Flamengo gestores passam o cargo é de ocupação temporária não é Vitalício? jogadores passam funcionários passam ninguém vai ficar pra sempre a torcida é a dona do Flamengo só um ser humano pode ter um valor equiparado ao Flamengo Arthur Antunes Coimbra o rei salvo o Zico cara ninguém é mais importante não que o Zico seja mais importante do Flamengo eu vou botar o rei do lado a galera não vai brigar comigo não ninguém é maior que o Flamengo a Amazon a BS2 não tem mais força que a torcida quem sabe um dia 5 milhões de torcedores desses 40 milhões pouco mais de 10% pagando 9,90 por mês geraram meio bilhão de reais ano eu posso olhar pra Didas e BS2 e dizer só se eu quiser e se quiser pagar o que eu quero eu não preciso do seu dinheiro isso é possível desde que você queira fazer pra não me alongar um dia vou encerrar a live contando exemplo coisa de professor agora um dia um rapaz tava chorando porque ele foi demitido de uma empresa jornalística onde ele tinha um cargo de cartonista de desenhista pra fazer charges porque ele tava se destacando mas uma pessoa ligada ao dono da empresa acho que o filho o afiliado tinha ciúmes dele na empresa e aí conseguiu articular pra demitir ele pra ele não crescer mais e o argumento dado na demissão dele é que ele não tinha talento e competência pra desenhar charges e imagens esse rapaz ficou ferrado ficou desempregado ficou mal porque isso era o talento que ele tinha e disseram que ele não tinha e motivaram a demissão dele dizendo que ele não tinha esse talento aí esse cara procurou oportunidades procurou oportunidades até que um dia ele conheceu um cara que era tido como louco mas tinha muito dinheiro tinha muito dinheiro em bancos e ele virou pra esse cara e falou que ele tinha capacidade de desenhar qualquer coisa aí o cara virou pra ele e falou assim qualquer coisa aí ele falou vou pegar um animal nojento sujo que as pessoas tem medo um rato me mostre que você é bom desenhe um rato de uma maneira que esse rato faça uma criança sorrir e não tem medo aí ele desenhou um ratinho muito charmoso que o cara olhou e falou gente aí esse rapaz que desenhou e falou assim você é louco eu também me dê uma chance acredite na minha loucura todo mundo me chama de megalomaníaco eu queria montar um ambiente pra esse ratinho divertir crianças um mundo onde as pessoas desestressassem dos problemas da humanidade e viessem se divertir e esse ratinho seria o maestro aí o cara falou você quer criar esse mundo em inglês essa land essa land essa land ele quer eu não tenho dinheiro eu tenho a ideia aí o milionário disse eu tenho dinheiro e eles se juntaram o milionário comprou um terreno na Califórnia botou tudo à disposição do projeto e acreditou na ideia esse cara construiu o mundo de diversões que ele idealizou o mundo dele além de Walt Disney e surgiu o complexo o projeto Disney com um grande investimento feito por um mega milionário que acreditou na ideia de um sonhador que não queria apenas divertir os vizinhos ele queria criar um ambiente pra divertir o mundo inteiro de lá pra cá algumas décadas se passaram e é um dos grupos que se tornou mais poderosos no final do século passado e no início desse século no ramo do entretenimento o grupo Disney compraram outras empresas abrindo filiais na Europa na Ásia a Disney da Flórida é um sucesso ainda que nesse momento esteja com muitos outros ambientes fechada e tomando prejuízo normal na crise mas ele acreditou que ele poderia fazer algo gigantesco teve um cara que prensou uma carne botou um tempero diferente alterou a altura do hambúrguer jogou o molho em cima e quando ele provou ele falou cara, isso aqui é mais saboroso do que todas as carnes que eu já comi só que ele não tinha dinheiro mas ele tinha convicção na ideia no feeling no talento dele e ele convenceu o empresário milionário que se ele investisse aquele hambúrguer poderia rodar o mundo e todas as pessoas iriam querer comprar aquele hambúrguer e ele disse pro cara dois hambúrgueres um em cima do outro alface, queijo esse meu molho especial cebola, picles e um pão com jajalim isso era uma conversa num quintal esse hambúrguer é comido até hoje no mundo inteiro no McDonald's um rapaz inventou um xarope tomou quente achou uma porcaria botou na geladeira foi tomar de novo achou fantástico até hoje se diz que ele nunca conseguiu definir o que é o prazer que ele sentiu quando ele tomou aquele xarope gelado aí ele foi fazendo alterações gasificando e ele surgiu um xarope preto meio adocicado com gosto de café gasificado e ele falou é viciante quem toma um quer tomar o segundo aí ele começou a experimentar o xarope com pipoca com vários tipos de comida e ele percebeu que aquilo dava prazer era excitante ele gerava substâncias de excitação e ele convenceu o empresário a engarrafar aquele xarope e começar a vender primeiro no bairro depois na cidade depois no país inteiro e o mundo inteiro até hoje é viciado em coca-cola talvez você como eu não prestigie eu não gosto mas é uma das bebidas mais vendidas e um dos empreendimentos com maior volume de sucesso na história da humanidade só se toma coca-cola no mundo inteiro porque o cara se convenceu que ele não queria vender apenas pra 0,25% das pessoas do mundo ele queria vender para o mundo inteiro entenda a mensagem é possível mas tem que acreditar planejar se organizar ter coragem e querer fazer nós podemos ter 5 milhões de sócios torcedores e sermos exemplo para o mundo inteiro não apenas da maior torcida nas arquibancadas e fora dela empurrando o time para os títulos mas uma torcida contribuinte financiadora e que é beneficiada pelo clube sofrendo de benefícios que melhoram a qualidade de vida delas esse plano dos sócios torcedores gerando benefícios em serviços e de consumo consumidos no dia a dia da vida das pessoas ele tem uma função social ele leva vantagem para as pessoas ele é um clube de vantagens então por que não acreditar o mundo gente está aí dando oportunidades para quem sonha acredita tem coragem se planeja e bate metas cumprindo o que tem que ser feito espero que essas reflexões possam estimular outras e quem sabe tenhamos o plano dos sonhos o projeto do sócio torcedor dos sonhos abarcando rubro-negras e rubro-negros de todo o Brasil é isso que vocês tenham um domingo abençoado que Jesus derrame muito amor nos seus lares se você não concorda com o que eu falei no todo em parte nenhum problema se algum dia você me encontrar não tenha vergonha de fazer a crítica penso apenas que faça de forma educada e colaborativa não deixe de me dar um abraço a gente está nesse mundo para se fazer o bem eu que sou um cristão acredito muito no mandamento de Jesus amar é o próximo como ama-te a si mesmo então rubro-negras e rubro-negras do meu Brasil conexão bom domingo a todos vocês valeu? fiquem com Deus